Uma usina de resíduos sólidos poderá ser instalada em Santo Antônio de Leverger, situação que ainda depende do entendimento entre a Câmara e a Prefeitura com relação à área que deve abrigar essa unidade. Isso porque, desde que alguns vereadores pediram o afastamento do prefeito da cidade, o diálogo não tem sido recorrente entre os poderes. Mais detalhes na reportagem de Ana Maria Ferreira e Júlio Cruz. Santo Antônio de Leverger está localizada a 34 quilômetros de Cuiabá. Com a população estimada em 18.500 habitantes, a cidade não possui grandes indústrias. Mesmo assim, o município foi escolhido para a instalação de uma usina para tratamento de resíduos sólidos de todo o estado. De acordo com a representante da empresa, o empreendimento é inédito em Mato Grosso e deve garantir tratamento e destino adequado aos dejetos gerados pelas indústrias de médio e grande porte. A usina de tratamento de resíduos industriais, a princípio, é uma usina onde a gente vai ter a capacidade e a possibilidade de tratar não só o resíduo, mas tratar o meio ambiente de forma correta. Porque não existe acúmulo de lixo, não existe resíduo que não seja tratado numa usina de tratamento. Então, tudo aquilo que é encaminhado à usina, ele vai ter um destino final adequado. A representante da usina garante que não haverá impacto ambiental, uma vez que todo o resíduo gerado será transformado e reutilizado para outras finalidades. Qual que é esse destino final adequado? O que não for passível de reciclagem, não for passível de compostagem, que não deve se tornar em fertilizante, ele vai se tornar em energia. E o pouco que sobra de todo esse processo, que são as cinzas finais, que sobram da usina de gaseificação, que é a segunda etapa desse projeto em Santo Antônio, ainda assim, essa cinza é utilizada para a produção de pavers, tijolos, lajotas para calçadas. O investimento gira em torno dos 180 milhões de reais e uma área de 100 hectares seria destinada para a construção da usina. Mas um impasse entre a Prefeitura aqui de Santo Antônio de Leverger e também a Câmara Municipal pode atrasar ainda mais a instalação da fábrica. É que todo esse terreno aqui será utilizado para a construção de casas populares. A Câmara alega que a instalação da fábrica não irá atrapalhar os planos do prefeito, uma vez que irá ocupar apenas 20 hectares de toda a extensão do terreno. A gente tem também um sonho de fazer um núcleo habitacional de Santo Antônio. Hoje o déficit habitacional de Santo Antônio chega a 1.200 casas. E aí esse projeto Minha Casa Minha Vida, do governo federal, exige uma contrapartida do município de Santo Antônio de Leverger. Então ali nós temos lá uns 100 hectares do município de Santo Antônio que pode ser construído até 600, 800 casas nesse projeto. E já estamos conversando com alguns, com a Caixa Conuno, com o Banco do Brasil, para viabilizar. E você construindo uma fábrica desse porte, estaria vedado a você construir casas ao redor disso aí. É uma empresa que vai fazer um investimento inicial de 180 milhões de reais, que vai dar agora, nesse primeiro momento também, 70 empregos, no final, 240. E é uma empresa que ela não... A tecnologia é moderna. É uma empresa que vem de fora, é uma multinacional. A gente sabe que a lei ambiental para 2014 exige que os municípios tenham o tratamento da questão do lixo. E eu acho que o município de Santo Antônio de Leverger está saindo na frente. Está tendo algum impasse com o prefeito. O prefeito está entendendo de um jeito. Mas a Câmara, reunimos com o prefeito, junto com a doutora Vera, e nós estamos fazendo o prefeito entender que isso é bom para o município de Santo Antônio de Leverger. Mas as divergências entre a atual administração e a Câmara vão além dessas discussões. É que em agosto, oito dos onze vereadores pediram o afastamento do prefeito, que só se mantém no cargo por força de uma liminar. O atraso na prestação de contas do Executivo junto ao Legislativo teria motivado esse pedido. Independente da decisão do Judiciário, a Câmara aprovou ainda a criação de uma comissão processante de inquérito, que deverá ser instaurada nos próximos dias para investigar os atos do chefe do Executivo Municipal. Mesmo assim, o parlamentar garante que não há oposição na Câmara. Aqui na Câmara, nunca ninguém, os vereadores principalmente, nós nunca declaramos oposição a ele. Queremos contribuir com o município, nós fomos eleitos para colaborar, fazemos críticas construtivas, há divergências políticas no campo político entre o Legislativo e o Executivo. E a CPI foi aberta porque teve um eleitor, um filho de Santo Antônio, que fez a denúncia e nós tomamos os caminhos legais, que a obrigação do Legislativo hoje é fiscalizar o Executivo. Mas o prefeito garante que todos os requerimentos e balancetes foram entregues e que essa instabilidade política prejudica a credibilidade da Prefeitura junto aos fornecedores. Hoje nós temos cancelamento do combustível, hoje o posto de gasolina não nos fornece mais gasolina, hoje a nossa empresa que conserta os nossos carros não conserta mais a oficina, a borracharia não quer prestar serviço para nós, o transporte, o transporte não, a alimentação escolar também, supermercado não está querendo fornecer mais subsídios para nós, alimentação, material de limpeza, por quê? Quem que vai garantir que amanhã eu estou aqui e vou pagar esses fornecedores? Eu também, se eu tivesse uma empresa, eu não venderia também para uma prefeitura que tem um prefeito sobre liminar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.